. Alguma vez você já foi contagiado pelo bocejar de outra pessoa? Na verdade, conforme estudos realizados, o bocejo não é contagioso. Ele apenas provoca em nós uma necessidade de imitação. O ato de bocejar normalmente quer mostrar que estamos cansados ou com sono, mas também pode ter outros significados. Segundo especialistas, bocejar é um ato involuntário que resulta de uma grande inspiração de ar pela boca e, devido à contração muscular, é quase impossível de ser interrompido. Apesar de já ter sido amplamente estudado, as causas que levam pessoas e até mesmo animais a bocejarem ainda não foram totalmente desmistificadas. São várias as situações que nos levam a bocejar, como por exemplo, o sono, o cansaço, o tédio, o estresse. Pesquisas indicam que bocejar ajuda a aumentar o oxigênio e a irrigação sanguínea no cérebro, o que faz muito sentido, já que após um longo bocejo parece que ficamos em estado de alerta. Mas devemos ficar atentos. A sensação que experimentamos após um bocejo é muito boa. É divertido nos contagiarmos com o bocejo alheio, mas se você costuma bocejar frequentemente pode ser um sinal de alerta. A anemia, o hipotireoidismo, a apneia e outras doenças causadoras de cansaço podem ocasionar o excesso de bocejo. O uso de certos medicamentos também pode nos dar a sensação de cansaço e sonolência, como é o caso dos antiestamínicos e antidepressivos. Caso você perceba que está bocejando em excesso, mesmo não estando estressado nem entediado e mesmo após um período de descanso, procure seu médico. Ele poderá lhe ajudar a descobrir se o que você está sentindo é normal ou é fruto de uma doença mais grave, como uma esclerose múltipla, um tumor no cérebro ou até mesmo eminência de um ataque cardíaco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL